O Barretão vai começar a disputa final! A final do Internacional é o DVD-Excel volta! O soco ele solta, tem o ver tudo embora! O marvado do Canber, que é lá no Floral da cidade por Hitler. Mas o Longestor é tirado por Hitler. Olha como ele passa, um, dois, aponta o paraquedas ali e o turno encolhe ele. Da outra câmera dá pra vocês verem. Isso foi, então foi enroscado, olha. A hora que ele cai, os dedos estão pressionados pelo longo. Pô, pode marcar ele com a resta de círculo, vai lhe enroscado aí. Delizante foi, tudo bem! Vamos levando pelo Brasil inteiro, Gladson Rodolfo, Gladson Rodolfo de Pilar do Sul. Tomo pra ele, comeu constrangido, tomo do Paulo Emílio. Lançando a boiada na disputa final. Campeão mundial por equipes dos Estados Unidos. Campeão também, duas vezes na cidade dele em Pilar do Sul. Campeão de Ronsões e Guapirama, Rã! O Balemão jogou na final, Gladson. Constrangido do Paulo Emílio, controlou. Goi na tua mão, é só o levar pra parar. Volta levando, acentou, vem. Palomelli pula fora! Pula! esse braço na mão dele ele é um striper, ele não erra um, não erra o movimento, ele tem o braço comprido e o tronco um pouco curto, ele fica bonito, ele tira todo o movimento do toro e busca o corpo por lá de trás, meu gêmeo vasco lá de trás, para tirar a força do toro, para levar o peso na perna direita, olha o primeiro, quem sabe que o motor vem, aguardando os números 87, vamos ver final do Morettos International Monda divina Total, acessos.gol, vem aí E a Lucas Barba, a Elenio Guanai, a Quaixada, a Quaixada, é lá do Palaná de Guaixada, do Palaná Autoré, passa da Big Boyal pra Portemela na final Luz, uma boyada levou o mando, ela contra o mal, administra a parada, volta, 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 leva pra parar o público do Açadão E na cima da pinta, desamava o cabo e pula fora Ele gostou porque já narrou muitas vitórias nesse touro, e todas são de muita nota, na contramão, ele se dá sem pulo tapete da sua casa, ele é bom correr lá dentro que ele não sai do lugar, cabocando, cortando para a direita, e o guardeiro acompanhando, no limite, e os dois segundos descem em cima das portas, e os dois segundos descem em nota, apoiando os números, 91 pontos, informou, impacto, Bladie, Vasconcelos, informa, corte. A camionete do Brasil, a camionete junto, mais uma vez, oficial da festa do P1 de Barretos, conheça a Rampage nas concessionárias do Brasil inteiro, espelhadas por aí, Rampage, o lançamento, a picape fabricada no Brasil, está lá na Portilada, estamos na final do Barretos Internacional 2023, o Sanjay é presidente, muito obrigado, ele mora, Chase e Votan, portão para ele, King Arthur da Califórnia, deixa levar por lá, e vai por lá, o W Ponteu alunçou, King Arthur da Califórnia na final, é ele para o Chase, Votan americano, vota no Buramircão, o Brasil gosta também, levou o Votan, vou lá, voltava no King Arthur, pula fora, o Grito passeou no King Arthur, que montada que ele fez, o Alvê, o Alvê está olhando aqui para mim, o momento é duro, né irmão, olha o que que esse topo tem de frente, e ele buscando, ele está brincando, olha como ele rema com muita força, porque é muito difícil, a nota vem chegando, aguardando os números, noventa e um pontos, corral, pintas, corral e fotos, sigo, e agora, seu donatório, Assílio José Quias, está pronto na final, reza a lenda da JK, que nos disputa final, saúl, está pronto, trinta segundos, bloque o tempo e o relógio, Assílio, Assílio José Quias, reza a lenda, prima porteira, e sua moeda, reza a lenda, toda a junta que a Pank Boos, na disputa final e mais, hoje ele saiu, ressalta, esse é o alenda hoje, o 3x, ontem, aliás, aqui nesse contém, o Exxon, teve uma montada, muito boa dele, e hoje ele mostrou, a fama que tem, 2x3, 3x3, o Tentic, virajero, a maior peça do vieto, com o planeta, Barrocos, é, Barretro, o Toro é praiano, o Borro também é com o Power, a bonhada do Muto, o Paglioni, olha a disputa final, eu quero moda no peito, menino, é, o Toro é praia, assim formou o meu parceiro Cacá, o bestouro, bonito demais, vocês dois vestirem, assim, a torreira vai embora, vai embora, que boição pulador, jogando massa, acompanhando o boy, meu Deus, o Borro é praia, o Toro é praia, o Toro é praia, Adriano, o pelotão do fundo, tá mandando um aviso pros líderes, nós estamos fazendo a nossa parte, é lógico que ele tinha um Toro a menos, nessa montaria, ele se enxergar, ele chega a passar dois ou três pontos, dos líderes, estão Toro a maior, que pulque esse torneio, agora vamos ver a nota, porque os líderes não caíram de nenhum Toro, eles estão assistindo tudo isso, pra ver se só se eles caírem, essa montaria, vamos ver a nota exata primeiro, monstra montada, vamos ver, 91 pontos, 91 pontos, vem embora, ele é o Dolor Chaviela, molhada, é Toro, o rei do morte, é o panteu do Tercio Miranda, ele vem ajeitando, tá pronto o menino, é o Dolor Chaviela, esse torno é dificílio, pode ser Toro, mas noventa também, depende dele agora, abrindo, decolando, vai embora, que boizão duro, segura, rei, rei, rei do norte, do Tercio Miranda, continua o rei do norte, o rei do problema, e que pena, onde Castelo, o mozinho, o prefeito Fabroni, todo mundo torceu pra ele, olha que lampada que ele deu, e sai de baixa, aí não tem jeito a acudir, nem os do Râmico deu conta, Alô Tiago, Pedro Leopoldo, pro meio de julho, estamos lá também, eu falei Oliveira de Aparecida, no Taboado, animou o Carta Branca, do Neto Prearo, é a disputa final, eu quero moda no Pedro, eu vou na boiada, do Neto Prearo, olha que boizão, esticou o pulo de novo, acompanha o boi, quando eu estou, ele vai fazer o boi, agora o Barretão, eu queria saber, o que você pensa, porque a bandeira é amarela, ele, com essa montada, que não vai ser a maior nota dele, ele é o primeiro homem, com cinco touros, então ele é o campeão de Barretes, porém, foi dada a opção dele, para montar, no touro colorado, do Zeca da Juíza, e você, trocava tudo, para ir no outro touro, ou ficava campeão, eu sei, então, o detalhe, é que no quesito giro, o touro deixou a desejar, e a nota, será divulgada, a montaria, será avaliada, com a opção de outro touro, vamos ver os números, a nota vem chegando, e ele ficou com a nota, apostando, que os dois, 69,25, ele é o campeão, ele aposta, que os dois últimos, não vencem os seus touros, é isso aí, ele vai ficar com a nota, exatamente, ajeita de novo, americano, você está na final, do maior rodeio do planeta, garoto, o touro é texano, a máquina da 2M, do Marcon de Esmael, ele vem ajeitando, está pronto, o gringo, nossa senhora, meu Deus, do Marcon de Esmael, do Marcon de Esmael, do Marcon de Esmael, do Marcon de Esmael, no 4 segundos, ela era o campeão do Barretos, mas na saída, observa, do texano, entra rodando, e tira ele de posição, ele tira o peso, da perna esquerda, e é impossível, ele joga da cintura para cima, na perna certa, e ele parou em torno, muito mais difíceis, aqui ó, marcado 45 do texano, ó, o portão é gã, ele é o Ian Vitor Santos, de Assis Brasil, conheço a história, deste menino, vale o título, da maior festa, do planeta, do touro é gatilho, do touro é gatilho, do terceiro menino, abriu a motel, a nossa senhora, entrou na mão, não faça a volta, meu Deus, o meu Deus, meus amigos, o confessidor, Diego Fernandes, não quis, o Mirai, apostou naquela notinha, Gagá, que estratégia que ele fez, e é o campeão do Marretos, é, apostou certo, olha todo mundo, com o meu metano, nega, o Brasil na TV, já pode colocar ali, o resultado, olha como que saiu o gatilho hoje, que que é isso, o menino apostou, com uma nota de 69 pontos, é isso aí não, esse aí está voltando, não tem uma chance de ganhar, a nota dele, do turno, 40 pontos, 50, vai lá em cima, o grande campeão, vai lá em cima, o grande campeão, ele é de aparecida, do tabuado, do tabuado, por Toufé, do tabuado, é dechluss, do tabuado, Standard there, vai lá em cima, o final do tabuado, o último paruado, e aah, o recapitulação, do tabuado, porque é o bonito, Darbá, o safuadoo, Obrigado.